Olá, pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, um dos produtos de conteúdo da sua plataforma AgroRevenda, que você encontra aqui no Grupo Public. A gente está aqui de volta agora para trazer informação para a revenda, trazer informação para distribuidores de insumos, e, por consequência, falar do que a indústria oferece de tecnologia e do cliente final de todo mundo, que é o produtor, o homem que aplica essa tecnologia no campo para poder gerar riqueza em materiais agropecuários para o Brasil e para o mundo. E hoje eu estou aqui para conversar de um assunto que eu vou conversar para vocês. Desde que eu entrei no Grupo Public, eu nunca ouvi tanta gente falando de semente tratada, tratamento de sementes. E, para isso, eu trouxe um cara que é um craque para falar desse assunto. O Emanuel Soto é o coordenador de inteligência e desenvolvimento de mercado da Laborsan Agro. Tudo bom contigo, Emanuel? Tudo bem, excelente, Ulisses. Estamos à disposição de vocês. Bom, muito obrigado aí por ter marcado esse papo. Vamos ilustrar um pouquinho mais, produtor, por que que semente tratada, ou como o Emanuel gosta de falar, a semente com revestimento é uma coisa que ajuda muito na produtividade da fazenda brasileira. Por que que esse é um produto que o produtor deve ter um olho, uma atenção especial, Emanuel? É verdade. Hoje, pensando no tratamento de sementes, cada vez mais amplo, a gama de produtos utilizados, desde defensivos, fisiológicos, nutricionais, essa tecnologia vem para dar uma segurança maior às sementes tratadas. Então, diminuindo perdas, perdas via lixiviação, via desprendimento em forma de poeira, de película, do TS, particulados maiores, e possibilitando também uma fluidez operacional, melhorando a operação conhecida como TS no seu formato mais diverso e amplo possível. Seja ele um on-farm feito lá na propriedade, ou seja esse TS feito em indústrias das empresas sementeiras, o TSI. Beleza, Emanuel. É bom que você tocou nesse ponto, porque tem muito produtor que é lá pequenininho, mas ele tem lavoura, ele quer ser mais eficiente, quer ser produtivo. Quer dizer, ele tem a opção de ir na sua revenda, de ir na distribuidora e comprar o produto. Já com esse revestimento que você chama total, ou então fazer isso na propriedade? Explica, para esclarecer para o pessoal isso. Sim, hoje o tratamento de semente, por exemplo, de soja no Brasil, uma parte já vem realizado industrialmente nas sementes de soja, que podem ser adquiridos em revendedores, ou quem não tiver acesso ao TSI, pode optar pelo TS on-farm realizado na propriedade. E hoje a tecnologia Filme Coach da Laborsan Agro é disponibilizada também às revendas, frações, cores, intuitos, culturas diferentes para serem tratadas, e o produtor pode estar adquirido sim, e vai ter grandes ganhos no seu processo de TS e resultado a campo desses produtos da tecnologia Filme Coach da Laborsan Agro, que são eles polímeros, pós-secantes. Certo. Já que a gente falou, eu vou fazer uma outra questão contigo, mas como você citou aí já a tecnologia Laborsan, o que é a Laborsan Agro, qual é o tamanho dela, quem ela atende aqui no Brasil? Sim, a Laborsan Agro existe no Brasil desde 1997, nós trabalhamos com tecnologias de revestimento de sementes, como por exemplo, Filme Coach, polímero, pós-secante, que está estritamente ligado ao tratamento de sementes, trabalhamos também com tecnologia que agrega revestimento a sementes, como incrustação, teletização, e também com coloração, coloração para indústrias e empresas de agroquímicos. Laborsan atua em todo o Brasil, mas em alguns outros países aqui da América do Sul. Perfeito, Manoel, você falou bastante a respeito de benefício, que essa semente diferenciada, essa semente com tratamento, com revestimento, pode levar para o produtor. Tem alguma comparação que você consegue fazer? Não precisa ser nada apoteótico, não, mas alguma coisa assim que o produtor falou, opa, é isso mesmo? Então, parece interessante. Hoje, uma tecnologia com o revestimento, com a tecnologia Filme Coach, uma semente tratada, possibilita juntamente a gama maior de produtos utilizados, hoje, uma semente mais pronta. Então, isso pode dar uma eficiência maior, uma praticidade, uma segurança aos operadores, ao meio ambiente. Então, hoje, a praticidade, a qualidade de aplicação, e a segurança ao homem e ao meio são as maiores evoluções que, com a tecnologia Filme Coach, laboral de cenário, você pode encontrar. E outra coisa que a turma também gosta de perguntar, não adianta ficar bravo comigo, Emanuel, é o povo que fica perguntando lá no balcão da revenda. É caro esse negócio? É barato? Como é que é? Não, é barato. É barato. A semente, de forma geral, é barata. Então, as dicas que gostaria de dar, primeiramente, busque a semeadura de sementes certificadas. Perfeito. Importante, né? Em seguida, se possível, tente trabalhar com a semente tratada via TSI, uma melhoria de aplicação, doses, etc. Por fim, vamos fazer na propriedade, há prestadores de serviço, mão de obra especializada, e não esqueça da tecnologia Filme Coach, que é um complementar, digamos, é barato. Pode ter certeza que é viável hoje, em formatos mais tecnológicos de tratamento de semente, é considerado um TSI se utilizar a tecnologia. Ou seja, é indispensável. Não deixem de utilizar uma segurança maior a sua semente tratada. Posso afirmar aí aos tratadores de semente, de forma geral. E aí, pessoal, a gente já está quase terminando aqui. É o seguinte, hein? O Emanuel falou que está sendo taxativo, e eu costumo brincar com o Carlão, que eu não conheço um só profissional que tenha saído da Exalc, lá de Pelascaba, que não seja um profissional competente de sucesso. É o caso do Emanuel. O Emanuel se graduou lá, tem 10 anos de experiência no água e 4 anos de laboração. O Emanuel, você tem o pé em fazenda, vem de família, de agricultura, como é que você pensou em agricultura para entrar lá na Exalc? Claro, com certeza. Nascido e criado com o objetivo de me formar em áreas agrárias, né? e ali ao lado, um templo da profissão, digamos, a gloriosa Exalc. Que legal. Obrigado pela lembrança. Só para a gente terminar, então, para falar assim, quantos tipos de semente, então, o pessoal principalmente que vai pensar agora, já até mesmo no ano que vem, na safrinha, né? No plantio de inverno, e começar a planejar já, o 21, 22 mesmo, o tratamento, o revestimento pode ser feito em quantos tipos de semente, né? Soja, milho, o que mais? E o que ele deve fazer agora? Ele já pode fazer contato com a Laborsan? Pode, com certeza. Eu gostaria de lembrar agora, bastante oportuno, milho, milho safrinha, né? Isso. Algodão, ainda tem alguma coisa. Se preparar com antecedência, né? Buscar um distribuidor na região. Tem também aí o contato da Laborsan, que pode orientá-los da melhor forma possível. www.laborsanagro.com Aí, pessoal, é fácil. Você vai conseguir todas as informações, os contatos, etc. É fácil. Vamos repetir, Manoel, para o pessoal gravar lá, anotar e entrar lá para ver o que tem de bom antecedente? www.laborsanagro.com Ok, laborsan.com Aí, pessoal, e não tem o BR, não, pelo que o Manoel falou, tá bom? É isso mesmo, né, Manoel? Isso. Isso aí. Então, maravilha, vamos lá com o Emanuel, ele já quer pôr o pé na estrada, que ele tem semente para vender, quer encher essa fazenda brasileira aí de semente bem tratada, porque é uma semente que tratada vai ser melhor nutrida, vai germinar melhor, e vai resultar no... O polímero em possecante. Olha lá, o polímero do homem. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Ele falou que é só o produtor, o mais simples que seja, procura informação, procura gente certificada, e procura a Laborsan, que vai conseguir ter um resultado melhor na safra. Emanuel, muito obrigado pela atenção, vai lá trabalhar, vai atender o agricultor brasileiro, obrigadão por esse bate-papo. Obrigado a você. Maravilha, gente. Uma grande satisfação. Opa, satisfação é toda nossa. Tendo novidade, é só entrar em contato, que a gente conversa mais. O Papo de Prateleira vai ficando por aqui, pessoal, viu aí, né? Laborsan. Então vamos lá, vamos acompanhar o bate-papo com o Emanuel, vamos dar o nosso curtir lá, o sininho, e cada vez mais colocar produto com alta tecnologia na nossa fazenda. Grande abraço. Tchau, tchau.